Abre amor, o beijo, ahhh 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 Esses dias que eu conheço e mais feliz Você é o homem, eu sei que lhe É a vida, a certeza, a gente Uma que eu quero fazer, eu só tenho sim De coração, de amor, o beijo, ahhh Eu preciso me escutar Eu só tenho glória, me morrer, eu tô chorando De ver o sol, de ver o mar, ganha seu coração Você é a raiz, só vai me revelar O seu paixão, de soz, mas me esquece de ver E eu tô com minha bestia Chau, mas não é, só vai porque Você é a raiz, só vai me revelar O seu paixão, muito poder Chau, não é, só vai me revelar Eu só queria o que vier, eほo é que Você é o homem, eu sei que perdi Ela me faz a certeza, nem tem que me curar, é da cabeça, nem tem que me curar E o meu nome, o meu negócio, eu pedi no ar Os jovens morrem, o meu cantar E o meu nome, o meu nome, o meu coração, o meu coração E os jovens morrem, o meu ofereceram perseverança E o meu nano, o meu impulso, eu pedi no ar остоia mais Só o meu nome, o meu papel, o meu dolicé A casa toda os jovens morrem, o meu coração E o meu cor danno, como euinquirá Atenção Atenção